A número um da capital do Tocantins está de volta. F-250 Impacto. Com sua nova estrutura 2011. Agora com a marca da melhor loja do Brasil. F-250 Impacto. Nova tecnologia. Nova iluminação. O melhor em sonorização automotiva que seu entanto já viu. F-250 Impacto. E mais DJ Smarts. DJ Smarts. Estilo e qualidade acima de tudo. F-250 Impacto. Sempre um passo à frente da concorrência. Porque para nós o inimigo do bom, sempre é o melhor. Ja, 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 ja. E aí F-250 Impacto E mais DJ Smarts F-250 Impacto F-250 Impacto Com sua nova estrutura 2011 E Beyoncé E Beyoncé E Beyoncé F-250 Impacto 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aquamanos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Alô meu povo Aqui quem fala é Dr. Silva E eu estou aqui com o meu amigo DJ Smart Do jeito que você gosta Um abraço Chega som Chega aí meu chegado Agora eu vou cantar Agora eu vou cantar Pra galera responder Galera responder Quem é que tá na festa Quem é que tá na festa Levanta a mão pra cima Que a galera quer te ver Cadê só as loirinha Cadê só as loirinha Levanta a mão aê Levanta a mão aê Se tem alguma loirinha Se tem alguma loirinha Levanta a mão pra cima Que a galera quer te ver Cadê só as morena Cadê só as morena Levanta a mão aê Levanta a mão aê Se tem alguma morena Se tem alguma morena Levanta a mão pra cima Que a galera quer te ver Cadê a macharada Cadê a macharada Levanta a mão aê Levanta a mão aê Cadê a macharada Cadê a macharada Levanta a mão pra cima Que a galera quer te ver Toda festa que se presta tem que ter a minha loirinha Que ter a minha loirinha Gostosa, geladinha, espumosa, cervejinha Eu ouvi dizer, eu ouvi dizer Que a cerveja acabou, cerveja acabou Não sei quem falou, não sei quem falou Que a cerveja acabou Mas cadê sua latinha, cadê sua latinha Levanta pra me ver, levanta pra me ver Se não tem mais cerveja, se não tem mais cerveja Então chama o garçom, porque cerveja tem que ter Cadê sua latinha, cadê sua latinha Levanta pra me ver, levanta pra me ver Se não tem mais cerveja, se não tem mais cerveja Então chama o garçom, porque cerveja tem que ter F-250 Impacto A número 1 da capital do Tocantins DJ Smart Aquecimento da MC Jenny Vou testar sua coordenação O clima vai ficar quente Agora vem comigo Vou testar sua coordenação O clima vai ficar quente Agora vem comigo Aquecimento da MC Jenny O que o bubu tá fazendo? 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 Ae mulherada Agora chegou a hora De balançar o corte Cabeça, o brilho, mãozinha, petio, cintura, bubu Cabeça, o brilho, mãozinha, petio, cintura, bubu Cabeça, o brilho, cintura, bubu Cabeça, o brilho, mãozinha, petio, cintura, bubu Aquecimento da MC Jenny Aquecimento da MC Jenny Aquecimento da MC Jenny Volta em estar com a coordenação, o clima vai ficar quente Agora vem comigo, tem que ver, negui Volta em estar com a coordenação, o clima vai ficar quente Agora vem comigo, tem que ver, negui Olha que minha cabeça tá fazendo, olha que meu ombro tá fazendo Olha que meu peitinho tá fazendo, olha que minha mãozinha tá fazendo Olha que a cinturinha tá fazendo, olha que o bubinho tá fazendo Aquecimento da MCJ Ae mulherada, chegou a hora de balançar o corpo Aquecimento da MCJ Jim Best New Generation F-250 Impacto Até o chão 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 Que dia pra ter trabalho Eu queria uma piscina pra ligar meu faredão E dançar com as meninas pro meu dia melhorar Eu tô chamando você pra gente fazer amor até o dia conhecer Você toda molhadinha de biquíni de anetal Todo mundo te olhando querendo seu visual Você vem de todo jeito pra dançar no faredão Vem de frente, vem de lado e vai ralando até o chão Até o chão E vai no chão Todo mundo com seu corpo Brindando alegria Roda o copo na cabeça Que formou a putaria Nas areias dessa praia Os paredões já tão ligados As mulheres tão bebendo E os homens preparados Sobe uma, sobe duas Sobe três e sobe quatro Paredão já colocado De mulher pra todo lado Você vem de todo jeito Pra dançar no paredão Vem de frente, vem de lado E vai ralando até o chão Até o chão Até o chão F duzentos e cinquenta Impacto E mais DJ Smarts Até o chão Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Número 1 da capital do Tocantins. Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Número 1 da capital do Tocantins. Eu dou o maior conceito para os amigos meus, mas morro do tender também é terra de Deus. Hey Deus! DJ! Vamos lá! Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Um de pistola e outro com dois oitão Um vai de uru na frente, escotando o camurão Tem mais dois na reta, guarda, mas tão de croque na mão Se tu tomar um pá, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles caras de M16? Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com o safado, dou-lhe um tiro de pazã Porque esses alemão, são tudo safado Vem de garruxa, velha, dá dois tiros e sai voado E se não for de revolve, eu quebro na porrada E finalizo o rap detonando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parapapapapa Parapapapa Parapapapapa F-250 Impacto Aqui o som é pancadão com a mulherada só dá noz Pras gatinhas solteiras já dançado cocô boy A pedido, a pedido, se você tá preparado pode começar a dançar E vai descendo, vai, e vai descendo, e vai descendo Gata eu tô te querendo Não quer sucessagem, não quer, não quer sucessagem Vuc, buc, rela, rela, taca a cachaça que ela libera Tatum, tatatum, vai balançando o bumbum Tatum, tatatum, vai balançando o bumbum Tatum, tatatum, vai balançando o bumbum Com a mão no joelhinho, vai descendo e abrindo as pernas Olha mas não pega, olha mas não pega Arrastando, arrastando, arrastando com as amiga Arrastando, arrastando, arrastando com as amiga Arrastando, solto, solto, arrastando São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Paraná Santa Catarina, Rondônia e Paraguai Rio Grande do Sul, Volcantins e Argentina A multidão enlouquece, a multidão alucina Letrofunk, bancada, o automotivo é o sol Xígui, ligue, digue, dá Desce, desce, cima e funk Xígui, ligue, digue, dá Vem que vem, vem balançar Xígui, ligue, digue, dá Ela desce, ela sobe, ela me faz enlouquecer Tá debaixo da saia, um pedaço e o que me você Não quero namoro, compromisso tô fora Mas se quiser aquilo amor, é toda hora DJ aumenta o grave, vai, solta o bancadão E a novinha bata em cima, vai descer até o chão E a novinha bata em cima, vai, solta o bancadão E a novinha bata em cima, vai, solta o bancadão F-250 Impacto A número 1 da capital do Tocantins Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá um gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Eu hoje vim na festa, vim pra namorar Eu vou beijar na boca até o dia clarear Se você der fobeira, eu vou te pegar Levar no motelzinho pra fazer você gritar Fazer bem gostosinho, com muito tesão Quem quiser agora, pata na palma da mão Fazer bem gostosinho, com muito tesão Quem quiser agora, pata na palma da mão Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira, dá gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira dá um gritinho que eu quero ouvir Ei, quem tá aí? Se tem mulher solteira dá um gritinho que eu quero ouvir Se tem mulher solteira dá um gritinho que eu quero ouvir F-250 Impacto e mais DJ Smarts Se tem mulher solteira dá um gritinho que eu quero ouvir Tchau, tchau. DJ Smarts 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 Tchau, tchau 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 Tchau